Ai, ainda bem que o patrão saiu. Agora vai dar pra mim fazer aquilo que eu sempre faço nesse quarto. Seu Eliabe, desculpa incomodar, mas o senhor ainda vai sair hoje? Vou sim, mas por quê? Você vai precisar de alguma coisa? Tá certo, mas o senhor vai deixar a porta do seu quarto aberta? Mas por que essa pergunta, Renata? Por que você quer saber se eu vou deixar a porta do meu quarto aberta ou trancada? Não, seu Eliabe, é porque o seu quarto tá precisando de uma geral. E eu fui fazer da última vez, só que o senhor trancou a porta. Por isso que eu tô perguntando se o senhor vai deixar aberta, porque eu preciso fazer essa geral hoje. Ah, tá bom. Quer saber de uma coisa? Eu não vou sair não. Porque toda vida que eu saio, ela inventa de limpar meu quarto. Alguma coisa ela tá plantando. Eu vou descobrir hoje. Vou me esconder atrás da porta do meu quarto. E eu vou saber. E é agora. Ainda bem que ela não me viu entrando. Hoje que eu vou descobrir tudo.